Ninguém me ama, ninguém me evita Mesma maneira que você Minha vida inteira, jamais procurarei Alguém que ame o meu alma Você não tem medo nem insegurança O sol nascerá e tu virá Tenho confiança na sua intentação Tão conectada como o tendão Eu tenho confiança na sua intentação Tão conectada como o tendão Acredito em você, tenho confiança em você Sem dúvida tu virá Sei que 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 estaremos mais conectados Mais conectados dia a dia Amor antigo, mesmo que o tujo vem Mesmo quando estarei velha Sempre jovem A você Sei que tu virá Minha vida inteira Sem dúvida Obrigado.